Lá na Pátria me encontrarás, vamos, vamos a chegar, quando a prova daqui final, e pudermos ir ao mar, encontrar-te lá, encontrar-te lá, é Jesus que te diz bem, encontrar-te lá, encontrar-te lá, ele nos aguarda, doém, sim, na glória me encontrarás, estaremos sempre ali, como salvos vamos andar, junto ao Filho de Davi, encontrar-te lá, encontrar-te lá, é Jesus que te diz bem, encontrar-te lá, encontrar-te lá, ele nos aguarda, amém. Nessa Pátria me encontrarás, estaremos com Jesus, vida eterna e perfeita a paz, sim, teremos em sua luz, encontrar-te lá, encontrar-te lá, é Jesus que te diz bem, encontrar-te lá, encontrar-te lá, ele nos aguarda, amém.